Pra fazer o corte dessa blusinha, eu já dobrei aqui uma parte de tecido E aí eu vou dobrar ele novamente Que eu já corto a parte da frente das costas ao mesmo tempo Eu tô usando aqui uma viscose, meio metro de viscose pra fazer essa blusinha Porque é bem pequenininha, tamanho pra dois anos E aí aqui a primeira medida que eu vou usar é o comprimento da blusinha Eu tô fazendo ela com 25cm de comprimento Ela já fica num tamanho bom, não é cropped, é blusinha mesmo E aí eu fui marcando aqui esses 25cm até a outra lateral Eu já fui cortando aqui e acrescentei mais cerca de 3cm No momento que é pra fazer bainha no final Aqui pra saber a largura eu peguei a medida do busto Que é de 57cm, dividi por 4 São 4 partes E deu 14 e 25 Só que aqui eu vou acrescentar alguns centímetros e eu deixei com 18cm Então aumentou quase 4cm pra ela ficar larguinha Fui fazendo essa marcação de 18cm até lá embaixo E aí essa vai ser a largura da blusinha Cortei também deixando uma margem de costura aqui Eu só deixei 1cm de margem E agora eu fui cortar a cava da blusinha Eu fiz ela com 11cm Fiz uma marcação no 11 aqui E aí você vai ser o comprimento E pra saber a largura dessa cava Ela vai ficar esse triângulo assim Eu coloquei a largura com 6cm E aí eu cortei ela fazendo essa curva Que é a cor da cava mesmo Feito isso aqui eu tenho as duas partes Parte da frente e das costas da blusinha Já com as cavas E aí pra diferenciar uma parte da outra Eu vou descer um pouquinho a gola Que vai ser a parte da frente Eu puxei aqui só uma das partes Vocês podem ver que uma parte ficou dobrada ainda Essa vai ser a parte da frente Então eu vou diminuir um pouco a gola Abaixar ela Eu cortei 2cm aqui Dando essa arredondada Pra ser o decote da parte da frente E pra fazer o babado Que também é a manga da blusa Eu dobrei aqui de novo a parte de tecido E vou fazer o corte A largura total vai ser de 92cm O dobrado fica aqui com 46cm Vocês podem ver na marcação Aqui eu puxei mas foi só pra ajustar o tamanho Que ele tava torto Então o babado ficou com 46cm dobrado De largura E o comprimento dele eu fiz com 12cm Já contando margem de costura E a margem pra fazer o acabamento Cortei também mais uma faixa Com 2cm de largura Pra fazer o acabamento na cava Aqui eu cortei ela bem larga Mas não precisava Só que como eu já segui aqui a margem da outra costura Eu cortei E aí esse aqui eu vou dividir no meio depois Pra fazer as duas cavas E aí pra começar a costurar aqui Eu uni frente e costas Pelas laterais Eu coloquei direito com direito E vou fechar as duas laterais da blusa Eu alfinetei aqui Mas só pra mostrar Aí levei na máquina E passei no ponto reto E fiz o acabamento com o zigue-zague Fiz isso com as duas laterais da blusa E aí agora eu vou pra O acabamento da cava Peguei a faixinha Dividi ela no meio Pra dar pras duas cavas E aí eu vou pegar ela com direito pra baixo A blusinha tá com direito pra cima E vou encaixando ali direito com direito Na volta inteira Mesmo que essa faixinha não foi cortada em viés Mas eu vou esticando ela Pra ela ficar bem justinha na cava E aí eu vou fazendo isso na volta inteira E depois passei uma costura no ponto reto Pra unir as duas Fiz a mesma coisa com o outro lado Tudo que eu faço numa cava eu faço na outra Igualzinho E aí aqui que eu terminei Eu vou fazer repiques Fica melhor pra ajustar Ele ajusta melhor na hora de virar Não fica tudo embolado Porque como a costura Ela já é um pouquinho grande aqui E aí pra fazer o acabamento Eu vou fazer o seguinte Eu dobro uma vez cobrindo a costura E depois dobro de novo Jogando tudo pra trás Você pode ver na imagem A primeira vez que dobra Ele fica por cima da costura E aí dobro de novo Jogando tudo pra trás E agora a costura vai ficar ali no meio Fui repetindo isso na volta inteira E fiz a mesma coisa com a outra cava Aqui dá pra ver que a costura tá ficando ali no meio Depois que eu alfinetei tudo eu vou na máquina E vou fazer uma costura bem rente ali embaixo Prendendo tudo Fica assim o resultado da cava O acabamento E agora eu fui pra parte do babado Nessa parte Eu achei que tava Firmando direitinho Mas eu percebi que a câmera desceu E não filmou Mas eu vou tentar explicar pra vocês exatamente o que eu tava fazendo Eu já fui lá na máquina E fechei a parte do babado Fechei ele no ponto reto E no zigue-zague E aí pra posicionar ele aqui na blusa Eu deixei a blusa pelo avesso E aqui o babado também tá com o avesso pra cima Então vai ficar o avesso da blusa Batendo com o direito do babado Eu posicionei o meio do babado Que é a costura com o meio das costas E eu alfinetei a parte das costas De uma cava até a outra Com a parte da frente eu fiz a mesma coisa Eu medi mais ou menos onde tava o meio E encaixei o meio da parte da frente com o meio do babado Alfinetei também Tentei mostrar pra vocês aqui O meio das costas Tá com o meio do babado E o meio da frente também tá com o meio do babado É só ajustar direitinho e medir que dá certo E aí eu vou lá na máquina E faço um ponto reto Só pra unir os dois aqui E aí aqui quando a gente vira pelo lado direito Já tá certinho Ó, tá os dois pelo lado direito E agora eu fui fazer o acabamento aqui E também pra passar o elástico Esse acabamento eu pego Como ficou sobra de tecido lá atrás Da costura Eu jogo ela pra cima Ela fica dentro desse túnelzinho aí A sobra de costura E esse túnel eu vou fazendo no babado Não na blusa Eu vou subindo Esse resto de costura que tem aí Eu subo ele pra cima E fica dentro desse túnel Aí eu vou apanatando aqui Fui fazendo isso Aí é a parte da frente da blusa Fui fazendo isso inteiro E aí também é por onde eu vou passar o elástico Então tem que ser um tamanho que caiba o elástico Quando eu chego aqui na parte da cava Que é a manga do A manga da blusinha Ela já tá praticamente pronta Já no jeito de dobrar aqui Que faz duas dobras Basicamente dobra dupla Que dobra uma vez Pra dentro E depois dobra de novo Quando eu chego aqui na parte das costas Vai ser a mesma coisa Eu vou subindo a costura O resto de costura Eu subo ele pra cima Ele vai ficar aqui dentro do túnel E eu vou alfinetando Terminei de fechar ali a cava E vou fazer isso com o resto da blusa inteira Eu faço uma costura bem rente ali embaixo A outra costura E lembrando de deixar um espacinho Pra passar o elástico Com o elástico eu vou pegar a medida de 57 cm Que é o busto E vou diminuir 10 cm Então Então eu vou usar a medida de 47 cm de elástico Pra passar aqui Aqui eu fecho o elástico E fecho também o espacinho que ficou aberto E por fim eu fiz o acabamento no babado Que é de dobra dupla Dobro duas vezes Passa a costura Na bainha é a mesma coisa Dobro duas vezes Passa a costura E aí tá pronta a blusinha Precisando passar Mas tá aí o resultado E ela faz parte daquele conjuntinho Com a salopete Que eu postei Na semana passada Vou deixar aqui nos cards Passando o link da salopete E é isso Espero que tenham gostado Até o próximo vídeo E esse foi o vídeo de hoje Obrigada por assistir até aqui Aqui do lado tem mais dois vídeos aqui do canal Pra você assistir Espero que você goste Um beijo E até a próxima Tchau Tchau Tchau